Ela casou. Elisa. Irmão. Com quem? Viciado. Com o quê? Drogas. Por isso, sumiu. Não se veio? Há dois anos. Você vai ficar aqui? Ia. É melhor. Pra onde eu vou? E a faculdade? Talvez volte. Volta sim. Já que eu vou trabalhar. Ela casou. Elisa. E mal. Com quem? Com quem? Com o viciado. Em quê? Drogas. Por isso, sumiu. Não se vem? Dois anos. Vem pra cá. Qual é? Não se vem há dois anos. E você vai ficar aqui? Ia. É melhor. Quero trabalhar. E a faculdade? Talvez volte. Ah, volta sim. Ela casou. Elisa. Uhum. Ih, mal. Com quem? Um viciado. Caraca. Com o quê? Drogas. Por isso, sumiu. Não se vem? Há dois anos. E você vai ficar aqui? Ia. É melhor. Quero trabalhar. E a faculdade? Sei lá. Você vai voltar, não? Talvez eu volte. Você me cortou, pô. Você me cortou. Você me cortou.